Passado o verão, vai embora o bronzeado, aí você fica olhando no espelho o que aconteceu com você. Você descobre que está com pele mais envelhecida, mão mais envelhecida, braços, pernas, abdômen, colo. É hora de fazer os lasers de inverno. Os lasers de inverno são lasers mais pesados, você tem uma gama de lasers que você pode dar continuidade fazendo talvez um por mês. O mais eficiente deles é o CO2. Realmente o efeito é interessante, você tem um rejuvenescimento muito bom, embora ele dê um downtime mais intenso em casa, talvez você tenha que ficar de 3 a 4 dias em casa. O laser de CO2 é o mais forte que a gente poderia fazer no consultório, porque não é um laser ablativo. O que ele faz? Ele faz colunas de coagulação e carboniza essa pele. Então isso gera uma inflamação e faz com que a gente forme uma neocolagenismo, é um novo colágeno dentro da derme. Só que o pós dele é ruim por quê? Porque há uma queimadura pela luz e carboniza. Tudo que carboniza a gente gera uma necrose nesse furo que nós fizemos com o CO2. Isso faz com que tenha um edema, uma crosta e que faz todo aquele efeito do CO2 de inchaço, crosta. Tem pessoas que ficam escuras e ele realmente é bastante dolorido. Então assim, no inverno seria o melhor pra gente fazer, pra quem pode ficar 4 dias em casa inchada, tem que avisar a família, principalmente os maridos, os filhos que se assustam com o rosto da paciente. A gente sabe que é normal, mas eles não. Então a gente sempre avisa. Aviso os maridos, os filhos, que vai voltar ao normal, mas é um inchaço muito grande. Quanto mais flácida a pele, mais inchaço. Claro, a melhora também é maior quanto mais flácida, mas o pós-laser é muito difícil pra algumas pacientes. A cirurgia do contorno facial é aquela cirurgia que visa melhorar este segmento do terço médio da face. É a nossa mandíbula dando esse contorno e também diminuindo esses sucos que nós temos a esse nível. Isso são cirurgias que normalmente nós temos que fazer a eliminação da pele, temos que ressecar pele, temos que puxar. E nós podemos associar com enxertos de gordura, ácido hialurônico ou com os peelings ou então com o próprio laser. Existem lasers que complementam um ao outro. Você pode fazer. Iniciar no primeiro mês com CO2, no segundo talvez um fotona, que é um laser que tem uma gama de lasers. Você faz um sequência do outro na mesma sessão. Vai ter só um eritema, uma descamação, mas eles são possíveis de você circular no seu ambiente de trabalho e com a família. Daí vem outros lasers, você pode marcar um por mês. Falando na cirurgia do contorno facial, nós temos que considerar a região periorbitária, que é essa região que envolve os nossos olhos, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. São aquelas bolsas que nós temos, que nós herdamos normalmente dos nossos pais, dos nossos avós e que nós em determinada época podemos corrigir. São cirurgias consideradas ambulatoriais em que nós com sedação e anestesia local podemos remover essas bolsas em que a cicatriz praticamente se torna inaparente depois de dois a três meses. É um dos poucos lugares do corpo humano que a cicatriz sempre é de boa qualidade. E isso nós podemos também aumentar o volume, principalmente naquelas pacientes e homens também, que tem aquela depressão embaixo dos olhos ou tem aquela escurecimento dos olhos e que nós podemos associar também o laser. Você tem o NDA, que dá um bom rejuvenescimento, tem a luz pulsada, que você tira manchas, vasos, mas de um modo pequeno. Os laser que você tem um amplo espectro, realmente é o CO2 e o fotona. Você tem uma boa margem de melhora de um todo, por exemplo, o rosto todo, o pescoço todo, o colo. Depois nós temos agora no nosso aqui, nós temos os pra flacidez, que é o Ultraformer. Nós temos também o Tixel, que é a nossa nova aquisição, que não é bem um laser, na verdade, ele é uma emissão de calor. Você fica só avermelhada, mas a melhora é muito interessante, principalmente em área de olhos, papada, bochechas caídas, na qualidade de pele, você melhora inclusive a acne com ele. O aparelho é o Tixel, a gente pode fazer ele bem forte, bem ablativo, com um efeito bem forte do CO2, só que a regeneração da pele é muito mais rápida do que com o CO2, porque ele não coagula e ele não carboniza, então ele não faz fumaça. Ele é realmente menos indolor que o CO2, mas toda paciente tem um grau de sensibilidade, então a gente pode deixar alguma coisa para a paciente tomar, a gente não pode passar anestésico local na paciente, só um remédio para dor. Ele vai fazer pequenos pontos, é uma placa de titânio que tem cones que vão emanar um calor para rejuvenescimento e formação de um novo colágeno. Ele não é laser, ele é uma ponteira, que ele tem uma placa de titânio que esquenta, então peles morenas, peles brancas, peles pardas podem fazer, não há problema. O que a gente precisa? A gente precisa de dois dias que a paciente não use protetor solar, nem maquiagem, só um hidratante que a gente vai recomendar na clínica, no pós-procedimento. Tem pessoas que foram trabalhar, quando a gente não faz muito agressivo, podem trabalhar com um leve vermelhinho na pele. Se a gente fizer uma coisa um pouquinho mais agressiva, fica vermelho umas duas, três horas e pode inchar até 48 horas. Mas é um inchaço leve, principalmente nas áreas de pálpebras, que é onde a gente mais quer um rejuvenescimento, onde a pele é mais fininha, onde ela incha mais. E periobicular aqui do lábio, que é onde a gente tem aquele famoso código de barras, também pode inchar um pouquinho o lábio, porque a gente quer fazer mais forte, para a gente ter um resultado muito bom. Pode ser feito na área do colo, a gente pode fazer nas mãos, a gente pode fazer nos braços, pode fazer estrias, tá? Cicatrizes em geral, a gente pode tentar ter uma melhora dela, claro que a gente não vai conseguir tirar tudo, mas melhora bastante. A outra cirurgia muito importante para a região periorbitária é a cirurgia que nós associamos o enxerto de gordura com a aplicação de laser, para retirar principalmente aquelas olheiras que o paciente tem, o escurecimento ao redor dos olhos, que nós podemos tratar de uma maneira muito eficiente. Ele é seguro também para a área palpebral, tá? Sem a gente ter que usar protetores intraoculares, porque ele não é uma luz, tá? Ele só é um calor. Então a gente pode chegar bem aqui no olho, ó, na parte superior da pálpebra. Essa é mais chatinha. Vai ter uma retração de pálpebra. Claro que não supera uma plástica, mas ajuda bastante para quem quer segurar um tempo, né? Dar uma melhorada. Mas nada supera a plástica, né? Para melhorar as pálpebras. Mas no consultório tem muita gente que não quer fazer cirurgia, então a gente consegue segurar um pouquinho. Muitos nos perguntam sobre a cirurgia da testa. É essa cirurgia que visa corrigir esta musculatura que nós temos, que são os corrugadores, ou a cirurgia das rugas frontais. Claro que existem as toxinas botulínicas, que hoje nós empregamos via rotina. Mas a cirurgia ainda, ela pode dar um resultado muito bom, ou por endoscopia, ou por vídeo, ou então pela própria incisão que nós fazemos em via superior, corrigindo de uma maneira permanente essas rugas. Então tem muitas pacientes que nos pedem esse tipo de tratamento para não necessitar fazer e repetidas vezes a utilização do Botox. Tem pessoas que querem fazer mais sessões, mas menos agressivas, porque isso aqui a gente pode fazer e amanhã ela pode estar ótima se a gente fizer mais suave. Só para fazer um drug delivery, usar algumas antidades para paciente que já está bem. Doutora, nada me incomoda, eu só queria dar um up na minha pele e deixar a pele brilhosa. A gente pode só fazer ele no modo bem mais tranquilo, mais fraquinho, e depois colocar fatores de crescimento, ácido hialurônico, tem N ativos que a gente pode colocar na paciente que eles vão penetrar mais e não precisa usar o micro agulhamento também, que é aquele rolinho das agulhas ou a gente tem um aparelho que é o micro agulhamento robótico, que a gente também tem aqui na clínica, que ele emana um calor, mas há um pertuito pelas agulhas, ele é um pouquinho mais dolorido, mas também faz um drug delivery. Cada caso a gente tem uma indicação. Ela já foi totalmente higienizada, a gente já limpou, já secou, a paciente vem sem maquiagem, mas se ela vier a gente vai lavar, vai tirar tudo. E a gente vai o quê? Esticar onde a gente quer fazer, nas ruguinhas aqui, ó, e vai colocar o aparelho e vai dar o disparo. Ó, e a gente vai fazendo, ó. Ele vai, bota o calor rapidinho e tira. O calor também proporciona melhoras na textura da sua pele. Você melhora rugas, pode melhorar manchas, pode melhorar flacidez, você pode melhorar acne, cicatriz de acne. Então, existe um... Hoje você tem um aparelho muito interessante. Até a gente pode até fazer sem anestesia. Quase todo mundo, incluindo São Paulo, faz sem anestesia e faz no calor. Bom, aqui a gente já fez uma parte da paciente, só pra vocês verem, ó. Fica um leve eritema, ó. Tá? Um vermelhinho. Mas bem tranquilo, a paciente não... Nem se mexe, não é uma coisa que... É um calor, tá? E o que é bom dele é o quê? Ele se auto esteriliza. Então, depois que a gente acaba cada paciente, ele tem um modo aqui que ele mesmo se esteriliza. Então, essa ponteira não sai. E aí E aí E aí